Saudade do meu sertão Eu como filho mais velho assumi seu papel Vê se na vida aqui na cidade Mas o que eu gosto mesmo é da simplicidade Prepara uma rede na varanda E deixa logo a porteira aberta Adeus pra vida na cidade grande E o meu sertão querido me espera Prepara uma rede na varanda E deixa logo a porteira aberta Adeus pra vida na cidade grande E o meu sertão querido me espera Lembro da minha infância Trabalhar na roça era meu esporte Eu ajudava minha mãe Carregando água pra encher o bode Mas um dia papai se calou E foi morar junto com Deus no céu E eu como filho mais velho assumi seu papel Vê se na vida aqui na cidade Mas o que eu gosto mesmo é da simplicidade Prepara uma rede na varanda E deixa logo a porteira aberta Adeus pra vida na cidade grande E o meu sertão querido me espera Prepara uma rede na varanda E deixa logo a porteira aberta Adeus pra vida na cidade grande E o meu sertão querido me espera 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 Obrigado.